Na eleição com o Bolsonaro, você conversou com o Lula. O que você sentiu dele? O mais importante que eu posso dizer é que o Lula é capaz de não ser rancoroso. Acho que essa é a melhor parte dele, neste período. Porque, você lembra o dia que saiu o resultado do Bolsonaro, em 2018? Ele gravou um negócio no meio da rua, falou assim Você vai apodrecer na cadeia, falando com o Lula, né? E seu Lula da Silva, se você estava esperando o Haddad ser presidente para assinar o decreto de adulto, eu vou te dizer uma coisa Você vai apodrecer na cadeia! Isso é um caráter que não combina com o ser humano. Isso é como ele disse mesmo, muitos anos atrás, né? Que o que ele sabe fazer melhor é matar. Então, eu acho que o Lula... Acho que o Lula abstraiu o Bolsonaro para poder sobreviver, se preparar para esse momento forte, importante, que o Brasil está vivendo e para acabar com a fome, com a miséria, com... Sabe que eu não acredito em algumas coisas que eu vejo? A merenda escolar perdeu dinheiro, assim como nunca. Merenda escolar, o que é isso, né? Então, eu acho que o Lula tem uma força que deriva dessa capacidade de não guardar rancor. Não guardar rancor.